Olá meus caros e bem-vindos ao último Enigma de Nostradamus... Ah, pois é, nosso detonado de Assassin's Creed Unity. Este é o Enigma de Nostradamus de Virgem, o último que eu deixei para fazer em vídeo. Então é isso aí, o primeiro se encontra nesta seguinte localização. Vou mostrar aí no mapa. É dentro deste prédio, quer ver? E aqui ó, temos ali dentro um salão, aqui como vocês podem ver no nosso corte maravilhosamente suave, que eu fiz tudo errado. No meio da galera temos aqui o próximo Enigma e uma missão de Paris, que eu não faria agora neste momento. E estamos com a roupa do nosso amigo Condor, o assassino mais virjão de todos. Então, o próximo estará aqui no meio deste bairro pobre, onde o próprio Enigma fala sobre o abuso dos pobres e tudo mais. Que em Paris realmente foi tenso. Então aqui, e temos o último Enigma. E sim, este é bem simples, bem fácil. Deixei por último um que nem é complicado, mas enfim, é isso aí. Então, o próximo se encontra neste lugar. Eu sempre espero e sempre dá errado. Ele vai lá naquele banco de dados. Vamos lá. Está nessa encruzilhada aqui. Tanto que o Enigma fala sobre uma encruzilhada. É a encruzilhada mais próxima. E aqui está o corte. E aqui está o Enigma. Bem no meio da encruzilhada. Vocês podem ver. Vou mostrar no mapa as localizações. E este é o Enigma de Nostradamus de Virgem. Espero que tenha ajudado. Vamos no próximo, vamos liberar a armadura. Já sei. Falou gente. E tchau.